O DBD me deu 3 rituais, certo? Pra eu poder fazer, e ele tá com um evento de double ritual O ritual te dá o dobro da pontuação dele, certo? Então esses rituais aí davam 30 mil pra mim E agora eles dão 60, então eu falei Mano, por que não gravar um videozinho fazendo esses rituais Que são coisas completamente diferentes? O primeiro é do Demogorgon Eu tinha que basicamente dar 5 hits com o meu dash Com ele full carregado, então carregar o dash Pro máximo, máximo de distância e dar um hit no cara E eu tinha que fazer isso 5 vezes, mano E eu consegui fazer, obviamente, né? Tá aí o spoiler net que eu consegui Com o Wraith, que basicamente eu tinha que dar 4 hits no sobrevivente Após eu sair da invisibilidade Então eu saia da invisibilidade e lá eu já dava um hitzão Então eu tinha que fazer isso com o Wraith aí Eu fiz uma partida muito tensa com o Wraith, velho E com o Dwight, que eu tinha que basicamente dar 120 segundos de chase Tinha que ficar 2 minutos em chase E eu consegui fazer isso numa partida só, mano O killer me queria pra caralho, mano Então foi muito legal a partidinha, velho É uma dinâmica bem legal, mano Porque é um video com 2 partidas de kill 2 partidas de kill e 1 partida de sobrevivente, tá ligado? Então eu nunca tinha pensado em fazer vídeo fazendo ritual E é um diferencial muito legal Que é cada coisa aleatória que você tem que fazer E torna o vídeo muito dinâmico, mano Bom, agora vamos fazer então o desafio do Demogorgon, certo? Que eu vou aqui com essa build Eu não vou explicar pra Equipo Break Porém essa build aí, pra mim, é a mais legal de usar nele É muito delicinha, mano Tá maluco? E com esse combo de addons aí Que um faz o quebrar paris mais rápido no dash E o outro dash volta mais rápido Depois de eu dar uma deixada no cara, tá ligado? Então eu vou ficar dando dash a partida inteira, basicamente, mano Sem mais enrolações Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Mano, é o seguinte, família Esse mapinha aqui é bem pequeno Então eu já vou começar botando um portal Vamos usar esse portal dele aqui, velho Porque esse portal aqui em mapa aberto É mapa grande até melhor, né? Ele vai te ajudar mais Porém, num mapa pequeno, velho O bagulho é destruidor, mano O cara vazou, falou É, o cara pulou, ok Vou dar a volta, velho Vou dar a volta que ele é obrigado a ir pra pallet Ou no máximo vou pra janela de novo Ok Vamos no gerador dos caras aqui Que já tem um cara fazendo Outro já ia vir fazer Inclusive tá todo mundo aqui fazendo, velho Nossa senhora, velho Vambora, já evita o primeiro gerador aqui, velho O cara correu pro absolutamente nada, mano Vou carregar o dash inteiro Toma Pra gente fazer nosso ritualzinho, mano Será que eles acabam o gerador, velho? Devem acabar, mano Devem acabar, velho Se eu enganchasse antes Nossa, era GG essa partida aqui quase Mas papo reto Se eu evito o primeiro gerador já ia ser lindo Mas tudo bem, velho Não tem problema, não É a vida, velho Vambora O bagulho é carregar o dash Ah não, aqui ela vai ficar virando Então eu não tenho o que fazer, velho Carregar o dash inteiro Toma Vambora Eu tenho que fazer isso cinco vezes, velho Com o dash inteiro é difícil, mano Toma Ó, não preciso ficar fazendo o tempo inteiro, né A decorrer da partida a gente vai fazer nessa pamba aí Pra gente conseguir fazer o ritualzinho, velho Vambora, mano Engancha ali nessa pipa Nessa pipa, fiat Lau Já explode mais um geradorzinho, velho Beleza Perfeito, mano Tão lá se curando agora O outro tá só vazando o gerador Tranquilo Vamos lá nos caras que tão se curando, velho Vamos tentar já carregar o dash inteiro aqui, mano Vamos ver se vai dar bom Ah, ela vai voltar Aí não vai dar bom Aí não tem o que fazer Carrego o bagulho inteiro Toma Oi, é, fiota Oi, é, fiota Nota o day, velho Já foram três ou quatro, né Acho que foram três, sei lá Ahn Janela lá não vai Jogou por aqui? É, eu vou voltar aqui do nada, ó Toma Se eu ver ela entrando, ela toma Eu vi Au Aqui era impossível eu carregar o dash inteiro, né Então só aceitei, mano Acabou que eu vou botar esses portais e não vou usar Cês vão ver Vou botar essa pambi e não vou usar, velho Eu sou a lenda, mano Eu sou assim mesmo, velho Toma Já explode mais o geradorzinho, velho Vambora Vamos conseguir no chase bem rápido Já expulsamos o cara do gerador dele de novo Nossa, ele pulou, velho Tudo bom, amiguinha? Olha o DHzinho dela Lau Não sei se foi carregado inteiro Vamos no Ashe aqui Carrega ele inteiro Toma Beleza, mais umzinho na tua boca, Ashe Quase que ele toma Ele vai ter que dropar a Ashe se ele não quiser cair Nossa senhora Foi no limite do limite, velho Que cara bom, mano Carrega inteiro Mano, é engraçado Geralmente eu não carrego o dash muito Eu já Ligo e já dou o dash Pra ninguém ter reação Só que os caras ficam muito desesperados Quando eu ligo o dash Isso é muito bom, velho Vamos esperar um pouquinho ali o Dead Man carregar Pra gente já explodir mais o gerador Já ativar o Dead Man, no caso, né Lau, beleza Explodido, vambora Agora sim eu vou dar um TPzão pra lá Porque eles vão estar vindo pra esse lado aqui Então vai ser interessante Já dar um TPzão de boberola Já explodiu Já vou Já Já tinham vindo realmente no gerador E já bloqueamos, lindo Porque eu esperei pro Dead Man ativar Vai dropar Não quis dropar, ok Vou dar a volta Molkizinho de boberola Lau Tem tempo de reação, fiota Vambora Ih Toma Não tenho o que fazer, mano Não tenho o que fazer Aceita, Tchero Aceita, Tchero Mano, eu tô preocupado Dessa Tchero morrer, velho Será que ela morre, mano? Não, é a segunda aula dela Tá safe Safe do safe, mano Vambora Ih, tão ali no... Ah, não, tá, vão, tá, vão, tá Não tão, não Salve, Dudu É você que eu quero, Fiat Pulou Ok Aqui é dash, aqui é dash Não dá tempo Não dá tempo dele não tomar Lindo Ele pulou a janela Ou ele foi pra... Não, ele pulou a janela, né É, ele tomou o dash e pulou a janela Perfeito, vambora nele Porque nele eu não fui Nenhuma vez ainda Só o sangue nele aqui Ou fui... Não, não, ele já fui sim Foi o primeiro que eu fui ele, ok Carrega inteiro Toma Pessoal em choque, mano Nossa, que triste Deles terem feito o primeiro gerador, mano Senão ia... Nossa senhora, zero jam up ainda Toma Segunda aula dele já Vambora Todo mundo pra lá Já colaram lá naquele gerador É... Eu vou fazer o seguinte Um deles vai ter que soltar Pra ele salvar o Dwight Então eu posso vir nessa Tchero aqui Porém eu não quero matar ela, tá Eu quero dar um haste nela Pra eles verem que eu tô Pra eles verem que eu tô Nela Toma Nossa E aí eles vão soltar o gerador Porque um vai ter que ir pro save, ó E aí, pum, acabou Não tem mais ninguém fazendo gerador Dá a volta Vigou pra cá Agora volta aqui Lau Nossa, isso foi muito close, véi Isso foi muito close, família Beleza, ela veio pra palha Agora Eu nem quero matar ela Carrega tudo de novo Toma Vambora Eu quero esse haste mesmo É você mesmo que eu quero, fiote Ela dropou a palha de desespero Porque ela já morre, né Pula de novo Não Eu que pulo Toma E agora, xin E agora, xin E agora, xin Não pula, não pula Ah, eu jurava que ele ia pular no desespero, véi Ele voltou pra check? Não, ele foi reto pra cá Jogonice Era só ter carregado então o feicado que ele tomava Droga Jogonice ele aqui Só dropou safe Não tinha muito como pegar ele não, velho Bem complicado, mano Agora eu pego Agora sim, ele fez o que eu achei que ele fosse fazer Antes, pular no desespero, mano Lindo Já consegui uma downzinha dele aqui Já Eu acho que a gente já fez o ritual, né? Não tem como, mano Já fizemos essa pemba de ritual, velho Lindo demais, mano Toma A gente pode gerador Não vai fazer gerador nenhum não, fiote Sai fora, velho Sai fora do meu gerador, mano Nia, é você que eu quero mesmo Só que eu fingi que vou naquele cara ali Pra ele só soltar Perfeito E a gente fica na linha Vai pular Safe Somente pulou Eu vou pular também aqui, ó Vai ter que dropar a check Se não quiser morrer Exatamente, velho Já quebra aqui com o nosso downzinho maravilhoso Que quebra a palete rapidinho, velho Vambora Ficou por aqui Agora eu vou dar a volta por aqui E toma Sem chance pra adversário, fiote Sem chance pra adversário Só falta o gancho dessa linha Pra eu conseguir dois ganchos em cada, mano Vou fingir que eu não tô vendo o gancho, velho Pra esperar o nosso dead man carregar E agora eu volto Pra botar aqui Ela vai achar que eu sou um idiota Mas deu bom Lau Explode mais um geradorzinho Lindo demais Família, os caras tão pra cá Tem ninguém no meu portal Ó, o cara tá aqui, ó Ficou por aqui Agora eu vou voltar aqui do nada Hum, deu bom não Ele viu Ele ia pular, inclusive Eu achei que ele fosse pra esquerda Ele quis ficar na two wall Por algum motivo bizonho, velho Não vai dar bom ele ficar nessa two wall aqui, não, velho Carregar tudo de novo Toma Oh yeah, velho Nota o day, mano Agora qual que... Nossa, a mina até se matou, família A mina até desistiu, mano Claro, velho Eu tô com oito ganchos Dois em cada Com quatro gems up, mano O pessoal só aceita a partida, velho E conseguimos fazer essa pamba desse ritual, mano Vambora Qual foi, Dudu? Mestre o papinho Ih, mano Ih, tá, mano Ó que bagulho tá explodido Já pega ele Já bota em outro gancho branco, mano Meu Deus Como é que os caras fazem gem, velho Eu tô derrubando muito rápido, tá ligado? Esse é um dos melhores mapas pra killer, mano Eu adoro jogar nesse mapa Eu gosto de jogar nele de sobrevivente também Mas o de killer O killer aqui se dá bem nesse mapa Porque ele é pequeno, mano Se tu aproveitar bem o mapa Nossa, tomei dois gem, velho Foi só falar, mano Foi só falar O pessoal tá trarradando aqui, fiote Cê é louco, mano Mas é A quantidade de gancho que eu peguei Com pouco gem up Não tem mais como eles reverter isso aqui O máximo dois geradores Três não acabam E morrem, mano Porque qualquer chase agora Qualquer erro deles Eles estão mortos Então Não tem muito o que eles fazerem Bom, eles têm essa palha aqui Esse Ash tem essa palha aqui Vamos ver o que ele vai fazer da vida dele Ficou por aqui Vou voltar Agora vou dar a volta por aqui Eu jurava que ele ia dropar no safe De desespero, tá ligado? Toma Eu tô com o dash de volta rapidão Ele morre aqui, ó Nossa senhora Pena que deu ruim aqui, velho Toma Noto dei pro senhorito Noto dei pro senhorito, dashzinho Só aceita a morte, fiote Vambora, velho Eu já fiz o ritual Então tamo tranquilo Precisa carregar o dash inteiro É só dar o dashzão rapidão GG, mano Ok, agora a outra tá ali, ó Salve, salve, miguinha Nem tô te vendo, pô Nem tô te vendo, pô Boa noite, tudo bom? Será que a hatch spawn aqui? Ah Eu esperava que ela ia pra janela Tentar voltar pra pegar a hatch na check Pulou, né? Não, não pulou Foi retão Ok Ela tá procurando a hatch, velho Tá vendo? Ela nem sei o trabalho de desviar Ela tá procurando a hatch, mano Será que ela acha? Ou será que eu mato ela antes? Tam, 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 tam Mistérios Mistérios Nossa, o jogo me puxando Para de me puxar, jogo Que jogo bom, velho O que que essa galera fez? Será que ela veio pra cá Com esperança de eu não achar algum gancho, velho? Tem uns pra caralho aqui, mano Tem várias opções Eu tenho uma ali, outra aqui Não tem o que ela fazer, mano Eu só aceito Ela deu até dead heart pra parede, família Que isso, velho GGzão, Tiarozinha Independente Mapinha maravilhoso, mano Fizeram dois geradores nesse final Eu não esperava esses dois geradores tão rápido Mas fizeram Mas, é Safe do safe, mano Consigo muito gancho no início Não tem chance que os adversários Mano Quebrante Ah, não deu tempo, velho Que droga, mano Tudo bem E aí, conseguimos o ritual Vamos ver se a gente conseguiu essa Conseguimos Aí, os 60 mil pontinhos no ritual Você tá maluco, velho Você tá maluco, mano Que lindeza Vambora pra próxima, vai É isso Vamos lá Acabamos O desafio do Demogor Conseguimos fazer uma partida incrível com ele E agora Uma partida muito tensa Dando o Wraith Pra fazer esse desafio aí Que é bem simples Até o do Wraith é o mais fácil Eu, geralmente É muito difícil eu não dar 4 ris depois da invisibilidade Então é bem tranquilo de fazer Trouxe uma partida muito tensa com ele, mano O pessoal jogava muito bem Foi bem complicado, mano A partida foi muito boa, velho E vou aqui com essa build Certo? Não vou explicar por aqui Por aqui Como eu falei, né? Não é um intuito do vídeo Porém é uma das melhores builds pro Wraith aí, velho Se quiser eu posso trazer um vídeo focado nela aqui no canal Que é muito boa de verdade, velho E sem mais enrolações Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Ironworks of Misery Vambora Os caras forçaram esse mapa, então Eles são tryhard, tá? Quem força Macmillan É tryhard Não tem jeito, mano Vambora Opa, já tem um carinha aqui já Boa noite, tudo bom? Não vai pra Paris não Não vai pra Paris não Toma Salve e salve, amiguinho Vambora, vambora Ele vai retão? Vai retar Não vai, não vai pegar Não vai pegar Pegou, pegou, droga Vou pular quem tá sapinhada Eu pulo rapidão Vamos ver o que ele vai fazer agora da vida dele Vai ter que tancar Tem caô nisso não Tem caô em tancar não Tem caô em tancar não Papo reto Tem caô em tancar não Viu que eu falava voltar aqui? Sabia que ele ia por trás, ó Lindo Agora ele acabou de se matar Nossa Tentei o impossível aqui, né, velho? Que eu tô com o ritual, né? Então eu tentei bater nele depois que eu saí Mas obviamente não chegava ali, não Toma Sem DH pro senhor Se tiver Nota o D Nota o D, mano Sem DH pra você, velho Vambora Aqui temos ganchinho Não tô usando o gancho branco dessa vez, velho Tô usando o combo do Pop e do Call of Brand Eu já expliquei antes dessa partida, mano Oi, vambora Ninguém no barbecue, caramba Cadê esses caras? Ele já veio pro save aqui Já é bom que eu já consigo um free hit aqui Ele vai tentar tancar o quent Acabaram lá Nossa, não apareceram no barbecue, velho Ok, mano Vamos ver o que esse cara vai fazer Vou pular aqui na moral Ele vai estar completamente sem opção aqui, velho Ah, não Ele tem aquela palet ali Nossa Tentei, velho Sabia que ele ia dropar Eu acho que aqui eu consigo Não, não consigo Pulou Não jogou a nice Vou ter que quebrar aqui, velho Vou ter que quebrar essa pemba Ah, ele vai voltar pra check? Ele vai ter que dropar, mano Não, case Então vamos pular Beleza Vou pular de novo E vai aparecer aqui, ó Nossa, ele viu, velho Que era babaca, mano Ele viu Nossa, jogou a nice aqui, velho Não tem o que eu fazer, mano Eu tenho que tentar vir por aqui Vem por aqui Vem pra cá Agora pular aqui Toma E tentar conseguir agora pra ele dar check, velho Será que ele pega a janela? Ele pega, mano Ele pega a janela Jogou muito bem ele aqui, velho Carambola, família Bom, ele vai ter que dropar agora Agora ele vai ter que dropar, mano Vamos Entrar na visibilidade E lá Esse looping tá muito forte Tá muito difícil de eu pegar ele aqui Muito difícil mesmo, velho Vamos só guivar essa chase Não vale mais a pena O cara jogou muito bem ali Não tinha como eu derrubar ele, velho Esse looping tava muito forte, mano Toma, magizinha Achou que eu fosse da volta Nota o day, filha Nota o day Já tomei dois, hein Vou ter que correr atrás agora do prejuízo, família Vou ter que correr atrás agora do prejuízo Pra não a gente conseguir palites muito boas, velho Tá bloqueada Toma Ah, dead hard, velho Só dropou, mano Caralho, família Esse perk é insuportável, velho Chuta essa perna Vambora Ela vai retornar Tem outra palite aqui, velho Será que ela vai dropar? Eu acho que ela dropa Tá bloqueada, amiguinha Ah, agora não tem dead hard, velho E já fizemos o ritual Meu Deus Que isso, mano O menino deu um TP, velho Que que é isso, família Vambora, velho Vambora Eu tô com o Pop e Call of Brine, mano Já foram três geradores na minha boca Um gancho, três geradores, velho Tá fácil não, hein Tá fácil não a vida Queria ser o dread agora pra dar um TP direto pra check, hein, mano Ia ser lindo Será que eles acabam o gerador? Se acabar, acabou a minha vida, velho Vão ser quatro geradores em um Não acaba não, acaba não Beleza, vamos no quente, vai Nossa senhora, velho Quase que a gente conseguiu, mano Esse é um hit importante, velho Eu vou bater nele Vou voltar e vou chutar o gerador, mano Com o nosso Pop e Call of Brine Vambora, velho Só chuta essa pemba, velho Volta ele inteiro logo aí Se ninguém voltar por agora Já volta ele pro zero, mano Já ganhou um tempo bom aqui, velho O quente já veio pra cá Ele já tá ligado que eu tô vindo nele, mano Vou dar um chutinho aqui também Eu tô com Call of Brine, então Se ninguém voltar ali, acabou O gerador tá zerado, tá ligado? Vamos no quente Eles vão tentar tankar agora Agora é a hora que eu consigo Uma vantagem interessante, mano Porque agora não vai ter ninguém Fazendo gerador, tá ligado? Vai ter só tankando igual maluco Vou na Meg, velho Vou na Meg, então, mano Vamos ver o que ela vai fazer Ela tem o clássico, né? Ela tem o clássico Vamos ver Vai ter direto Porque ela não tem tempo de reação, tá ligado, mano? Só pega, só pega Espero que ela não tenha o DS, né, mano? Porque ela saiu do gancho tem pouco tempo Mas acho que ela já deve ter curado e tal, então Já teria perdido o DS, velho Vambora Vamos ver no barbecue Onde que as caras vão estar Não voltaram na check, pelo visto Estão aqui, ok Vem pra cá Vou dar um popzão aqui, então Perfeito, família Vambora Vamos ver se a Cláudia tá por aqui ainda Ou se ela só vazou Não, ela ficou aqui, ok Vamos ver se ela pula Pula Toma Vambora, família Caralho, velho Essa aqui tá tensa, mano Essa aqui tá tensa, velho Você tá maluco Será que eles vão querer rushar o gerador lá? Na real, velho Eu preciso ir no Quentin, mano Vou bater direto Nossa, ela deu dead hard, velho Feitada Vou pegar Vou pegar pra não salvar na palha Pra ela não ficar na palha, tá ligado? Vambora A Mag tá ali se curando, velho Eu posso tirar essa Mag da partida, hein Vai ser interessante se eu fizer isso, hein Vai ser bem interessante, família Ok Ó, o Ace já foi pro save, já? Então, vamos ficar por aqui, então, velho Agora não tem muito o que eu fazer Só dar a volta Vou dar a volta por aqui agora Ela vai salvar? Vai nada Esse que eu queria, ficar nele ali Nossa senhora Agora ele salva, né? E eu pego um hit nele, então Não salvou? Beleza, perfeito Vambora, família Vambora Toma, é esse hit que eu queria Perfeito E o Quentin vai tá fazendo outro gerador lá já, né, velho Quebrar aqui na moral Vamos na Mag, vamos na Mag, vamos na Mag Toma, Magzinha Toma, Magzinha Ela já toma a Mori, velho Só que eu não vou dar o Mori nela, não Eu botei Mori Eu não sei porque que eu botei Mori, velho Com Call of Brine e Pop Eu sabia que o Quentin ia acabar com o gerador Mas a gente já vai tirar essa mina do game agora Beleza, e agora vamos tentar Ganchos, mano Ganchos E evitar geradores, velho O cara já vazou pra lá, mano O Acezinho já meteu o pezinho dele Quer nem saber, velho Vambora atrás dele aqui, mano Vambora O máximo que ele pode tentar é Dead Hard pra Palette Pra janela Hum, jogou nice, velho Nossa, velho Caí no Windotech, mano Eu sou uma lenda, velho Pulou? Não pulou Jogou muito bem ele aqui, velho Puta merda, mano Pula essa pemba Agora vou pular de volta, velho Ok Eu sou obrigado a dar a volta por aqui, mano É, não Vaza dele Vaza ele Jogou muito bem ele ali, mano Tinha certeza que ele ia pular no desespero, tá ligado? Achei que ele ia estar desesperado Ele tava consciente dos atos dele, fiote Tá presa Chuta essa pemba Beleza Pula essa pemba aqui Vou dar a volta Haha Oh yeah, mano Eu pulo muito rápido Então não tem como Não tem como ele ter tempo de reação, tá ligado? Oh yeah Vambora, mano Pega esse pipo aqui, velho Eu acho que esse cara também já morre, né, mano? Se não me engano, eu acho que esse cara já morre Vamos ver Não, não, não Ele vai pra segunda O ex tá lá na cara do caralho se curando E a sacola já tá aqui perto na cheque Então eu vou vir nela, velho Então eu vou vir nela Vou dar aquele pulinho aqui de vouberola Ela já esperou o pulo, né? Quando eu posso pular, eu pular de novo Não tem muito o que fazer, velho Bom, eu posso tentar bloquear o vault dela aqui E pronto, ela tá morta Nossa Toma, amiguinha Quase que não deu tempo Mas deu tempo, velho Lindo Vambora, família Pega essa pipa aqui, velho Ela vai pra segunda Ela também, mano Mano, que partida tensa, velho Os geradores voaram muito, mano Não sei como a gente tá conseguindo reverter isso aqui ainda, velho Beleza Vambora, mano Agora os caras tão correndo pra caralho pra lá Aquele jeito eu consegui voltar ali pro zero Com o Call of Brine Agora eu vou quebrar essa pemba aqui Eu já pego esse aqui de cara, tá ligado? Bom, ele tem essa parte Talvez ele drope Não quis dropar Fingei que ia dar uma endgame E eu só realmente fui pra onde eu Eu demonstrei que eu ia, tá ligado? Então não tinha muito o que ele fazia ali Ele deve dropar Não quis dropar Porque ele tem o Dead Hard, né? Dead Hard da segurança Nossa senhora Esse cara aqui é abençoado, velho Esse Acezinho é abençoado Você tá maluco, velho Vambora, mano Corretão Pulou devagarinho Pula aqui também Beleza Bloqueia o Vault Hum Droga, jogou bem aqui, velho Vamos ver se ele pula Oh, yeah Não tem muito o que ele fazer aqui Dead Hard pode dar uma salvadinha Mas não tem muito o que fazer GG Consegui alterar aqui Ele já perdeu as pallets Então ficou mais fácil de pegar ele aqui Do que da primeira vez, né? Porque a primeira vez ele ainda tinha as pallets Então era só ele dropar E era impossível derrubar, tá ligado? Vambora Segundo ganchinho dele Lindo Quer dizer, o primeiro deles Estão lá em cima se curando? Ok, velho Ok Eu achei que eles iam estar em gerador, mano Que eu já ia dar o pop com a Love Brine Mas noto daí, velho Vambora, então Vambora, então, amiguinho Que isso, velho Que isso, velho Que cara bom, mano E ele já toma more, velho Ah, vamos dar um morezinho nele aqui em cima, vai Vamos dar um morezinho independente, mano Quero nem saber, velho Quero nem saber Vem, Fiote Noto daí, noto daí, noto daí, noto daí Oh yeah Oh yeah, família Agora o Ace se matou, velho O Ace se matou pra caldade de pegar a Hatch Será que a gente acha a Hatch? Ela veio pro save dele, ó Ela muito veio pro save dele Hatch não nasceu aqui Armários Tá, não Achei que ela podia estar em armário Ela correu pra cá Será que ela tava por trás da Sheck Correu pra lá? Exatamente Exatamente É o que eu faria se eu tivesse no lugar dela Vou quebrar aqui Quebro rapidão Vou ser obrigado aí reto Pronto, agora eu prendo ela aqui, tá vendo? Oh yeah Apeitada Noto daí Noto daí Mano, como a gente virou essa partida, família Vou dar uma hora dela Como a gente virou essa partida, mano Isso aqui foi muito tenso, velho Cara, o pessoal jogava bem, mano E o Wraith não tem muito poder de Chase, tá ligado, velho Cara, mas deu pra segurar, mano Cara, faltou um gerador, velho Não sei como a gente venceu isso aqui GGzão, mano E obviamente a gente fez o desafio, né Não é possível que a gente não fez Vamos ver se a gente fez, né Vamos garantir aí, ó É isso Quatro hits Depois de sair na invisibilidade GGzão, 30.900, mano Cê tá maluco, família GGzão Ok Conseguimos então o ritual do Demogorgon E do Wraith E agora vamos pra partida de sobrevivente, mano Mano, essa partida foi muito tensa Eu tive que fazer dois minutos de Chase E fiz numa partida só O Killer ficou em mim basicamente a partida inteira O Killer, meu Deus Me queria muito, cara O cara me queria ali no gancho com ele Fazendo companhia, cara Meu Deus do céu, velho E usei essa buildzinha aí Que pra mim é o meta de survival Essa build é muito boa Tem outras builds muito boas também Porém essa é a minha main build aí É muito legal de usar A buildzinha delícia, mano Com lanterninha roxa, né Pra dar aquela cegadinha Daquela brincada com a lanterninha de bobeirola, mano E sem mais enrolações E sem mais enrolações Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho O mapeia do Michael Myers, mano Dependendo do que ele é que seja Esse mapeia aqui é complicado, mano É um doutorzinho É um doutorzão do Lucky Sea, mano Vambora, velho Vambora, doutor Vambora, doutor Vou ficar por aqui mesmo Deixa ele dar o choque A gente dá a volta por aqui Vambora Deixa ele dar mais choque Pode dar o choque Sempre que ele der o choque Eu vou inverter A posição aqui Aqui, ó Sempre que ele der o choque Eu vou trocar de carro Que eu tô girando, velho Sempre, sempre, sempre Aqui, ó Ele dificilmente chega em mim, mano Ele tem que parar de dar o choque, mano Vambora, vambora, doutor Vambora, doutor Não voa, não voa Agora ele vai dar o choque Jogou nice, jogou nice, jogou nice Vamos vazar, velho Ele conseguiu Ele pegou o Blue Luxe ali Não tinha muito o que eu fazer, mano Vou ficar por aqui por enquanto Ok, errou o choque, lindo Tá, eu vou ter que acabar dando um DH Na real, eu acho que ele vai achar Que vai me pegar aqui, velho Lindo, família Vambora, que ele dá a volta Anota o dele Vai ser obrigado a quebrar, mano Essa parte aqui não é muito boa, velho Só vaza, mano Vou pegar a janela Dessa casinha aqui, velho Que ela é uma janela bem boa até, mano Vambora Peguei, velho Ainda volta por lá, né Jogou nice ele aqui, viu Jogou nice Vou ter que concordar, mano Vou ter que pegar essa parte aqui com o Dederardi, meu irmão Agora é o Blue Luxe Nossa Senhora Vambora Não tinha mais o que eu fazer, velho Droga Mas essa parte era muito ruim, velho Mas tá bom Foi nice Foram dois geradores E o cara já tá aqui Pressionado pro save, velho Vambora, mano Pá, doutor Qual foi, velho Mas já foi bastante desafio, hein, mano De repente já foi o desafio só nessa chase, velho E olha lá, olha lá, olha lá Ele é muito feliz Ele é muito feliz, velho Ele é muito feliz, velho Doutorzinho, mano Doutorando, velho Muito obrigado, amiguinho Já dá aquela corajinha Ele tá voltando, velho Tô vazando Papo reto Vazei e falei que ele tá voltando, mano Ai, ai, ai Volta, 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 volta Nia, tanca aqui, Nia Não, velho A Nia não ficou pra tancar, família Nem ferrando, velho Pulei, velho Nice Meu Deus Fiz um milagre aqui, mano Achei que a Nia ia tancar, velho Correto Meu Deus, e agora? Agora só um dead hard Nice, dropa Perfeito, velho Ele vai querer me dar choque Meu Deus do céu, viu Agora a Nia veio tancar Pulei Noto D, noto D, doutor Tomou mais um gerador Vambora Ih, doutor Vai ter que quebrar Vai ter quebrar Não tem jeito, mano Tem jeito, velho Se ele não conseguir me dar esse choque aqui Vai ser lindo, hein Lindo Não dava, não dava, não dava Tava Tava difícil ali, velho Ele vai tentar dar choque aqui Esse pá Nem tentou, nem tentou Vambora, vambora, família Vai ter que pular ali Beleza Eu não acho que aqui ele consiga dar o choque Porque a gente tá Meio acima, tá ligado? Eu acho difícil Ele tá ali, ele tá ali Vambora, velho Calma aí, calma aí, Elisa Calma aí, Elisa Tá louca? Tá louca? Vai fazer gerador, cara Vai fazer gerador Para de ficar tentando tancar, velho Agora não vale mais a pena tancar Nossa, ele acha muito que eu vou retão Ele acha muito que eu vou retão, família Eu tô... é voltandaço, mano Sai fora, doutor Sai fora, doutor Pelo amor de Deus, velho O doutor me quer muito, família O doutor me quer muito, velho Para, doutor Para, doutor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Meu Deus, mano Não chega Tá maluco Nossa, foi um choque Supersônico, brother Vazei e falei Vou vazar lá pra baixo agora, mano Vou aqui pra baixo, velho Faz o gerador Faz o gerador, time Eu confio em vocês, velho Confio em vocês, time Vambora Dropei safe, mano Dropei safe Cara, nem sabia Pior que eu tô no meio do nada Ele quebrou, lindo, lindo Achei que ele fosse dar a volta E não ia quebrar Vambora Vou pegar esse looping aqui de novo, velho Sai fora, mano Sai fora, doutor Já te falei, velho Já te falei pra meter teu pezinho, mano Que isso O cara me quer muito, família Ele vai dar choque, né Jogou muito bem aqui ele, velho Vou ter que ficar nessa palha de bosta aqui Vou reto pra cá A gente tem outra palha de aqui Dropei safe, mano Tá louco? E agora, doutor? E aí, velho? E aí, velho? Ih, 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 ih Ah Ferrou, velho Ferrou, velho Calma aí, doutor Ah, doutor Ele tem noid Ele tem, ele tem, ele tem Ele tem noid Ele tem noid Ele tem noid Pula, 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 pula Vaza, 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 vaza Pelo amor de Deus, velho Ele tem muito noid, mano Eu sabia Eu sabia que ele tinha noid Eu tinha certeza, velho Eu tinha certeza O cara era o mais rápido do mundo, mano Eu tinha certeza que esse cara tinha noid, velho Meu Deus do céu, mano Que isso, velho Que cara bom de no one escapes death Ok, acho que ninguém achou, ninguém achou noid ainda, velho Não tem ninguém totem nenhum, mano Ele foi pra lá, velho Acho que ele queria que ele me salvassem, aparentemente, mano Não sei se ele quer outra chase Eu acho que ele quer chase e outra chase, viu Acho que é isso que ele quer, mano Eu vou meter o meu pézinho Tá maluco, velho Cara psicopata, família Aí, tiraram noid Cura, cura, cura Tirou noid, cura Curadinho, família Tudo sobre controle, mano Agora o cara caiu ali E vamos tentar salvar ela, mano A pobre, velho Vamos atacar, mano Vamos atacar esse doutor, velho Vamos atacar esse doutor, mano Vou atacar esse cara, velho Ai Deixa eu salvar Tá salvo aí, doutor Toma, doutor Toma, doutor Cega, cega, doutor Cega o doutor, velho Cega o doutor, velho Cega o doutor, velho Cega o doutor Cega o doutor, velho Tá cego, doutor Tá cego, doutor Tá cego, doutor Tá, agora eu vou embora. Tchau. Muito obrigado pela partida. Tamo junto. Vou até tirar aqui, ó. É a Thambizola. É a Thambizola. Vou fazer Thambi com ele, mano. Aqui, ó. Thambi. Oi, é, doutor. Tamo junto. Aqui, ó. Thambi. É a Thambi do vídeo. Tchau, doutor. Valeu, valeu. Tchau. Teve um vídeo que eu deixei o que eles me matar. O pessoal nos comentaram. Nossa, que final bruxante. Tinha que ter fugido, velho. Tinha que ter fugido. Tá, aí, ó. Os três rituazinhos prontos, mano. Que videozinho diferente, velho. Você tá maluco, mano. Demogorgon, Wraith e Dwight. Qual que é o sentido? Bom, mas então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Você é louco. Vizinho diferenciado pra caralho. Demogorgon, Wraith e Dwight. Bagulho nada a ver com nada, mano. Mas foi muito bom. Espero que tenham curtido aí. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos fazendo os rituais aí. Que vem muita coisa aleatória em ritual. Ah, abre um portão com a Elodie. Mate com o Pinhead. Então, acaba virando um vídeo bem diferente. Com muita coisa nova, tá ligado, velho? Bom, eu fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve aí no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí